E aí E aí E aí E aí E aí Fala aí galera, meu beleza Hoje eu estou no vídeo do tempo Lord Strike Um jogo fora né E aí Eu estou aqui testando uma mini gun Que é uma arma muito foda Ah é mesmo Peraí Ah Feliz Natão aí galera E a pele tá meio atrasado, mas vai né? Eu vou matar o cara na Spider-Laser aqui, a escola Jedi Eeeh, moleque! Eu sou o Jedi, olha Eu sou a Jedi Ai, que foda! Ah, moleque! Eu tô... é, 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 aqui tem que jogar um pouco de minhas coisas, né? Tudo no meu inventário Eu tinha entrado algum animal, tá aparecendo uma setinha aí E coisa E meio, na vida, tá aqui Nossa, coitado, velho Eu mereço um prêmio, tá? Eu quero um prêmio Ah, velho, ia ficar mais poderoso, vou tomar um vídeo de... É, um barulho de... Assim Tipo, galera, eu não vou pôr um game pro Eu não vou pôr um game pro Vai ser rapidinho, eu só vou testar essa deleite Se eu morrer, eu vou testar Vou usar uma Que legal que é um... É, um arma aqui pra ligar com a... Vamos É, um arma aqui pra ligar com a... Vamos Que legal É, meio pra ligar com aqui Os caras que estão barulhando Olha, mas eu falei e... Ó, esse que... Que legal Melee Ah... Cara... Vamos ver qual é essa aqui Ela tem que clicar É a OTS bala Essa arma é muito linda Amei, adoro Agora eu vou fazer aquele cara Aprocada Aprocada Como a gente vai jogar Vamos ver que ela vai jogar Aprocada O que é que ela vai jogar O que é que ela vai jogar Especialmente Quero que ela vai jogar Não sei que ela não é mais viz Deixar Que a gente vai jogar Mas a gente vai jogar Ae, não sei o que tem aí, não sei o que tem aí Ae, não sei o que tem aí Ah, caralho, caralho Ae, não sei o que tem aí Não sei o que tem aí Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, caralho Que triste Ela é boa, hein Ah, moleque Ah, eu estou lagado, eu estou... Aqui tem um... 3 testemunhas Mas eu só tenho 3 magas e eu tenho 3 testemunhas Maga pra cá dentro Ah, eu não tenho nada Ah, eu não tenho nada Vamos lá, eu estou me lagando, eu fizemos um vídeo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu não só vou testar aquela arma Eu não vou lá, vou lá Ai, ai, ai aqui não tem ideia talvez que tem que ter mais rápido isso é bom eu vou pegar um bebê noooox nooox hoje tem que começar a jogar Eu não sei se eu derrubar com essa aqui. Nossa, isso é isso. Opa, eu posso ir a essa. Vamo lá. Nossa, 30 barras do ar, que beleza. Nossa, não sei se eu derrubar com essa aqui. Nossa, isso é isso. Que bom. Que bom. Nossa. 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 Parece burro. Nossa, parece burro. Não sei se eu derrubar com essa aqui. Não sei se eu derrubar com essa aqui. Não sei se eu derrubar com essa aqui. Nossa, eu tenho uma delícia aqui. É a beijo, é a beijo. Vamos lá. Não sei quantos que eu vou fazer. Opa, não existe aqui. Não sei se eu derrubar com essa aqui. Vamos lá. Ah, ah. Ah... Ah, vai embora? Ah, oh oh oh, oh 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 oh. Ah. Ah, eu acho que maravilhoso. Não tem, não tem. Isso aqui! Aí, então, foi! E isso aqui! Eeeeee! Bom galera, eu vou ficar por aqui mesmo! Espero que vocês tenham gostado! Deixa aí seu like! Se inscreva no canal! E isso é valeu! 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 E. Falou!